A voz descei, divina luz A voz descei, divina luz Em nossas almas acendem O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Vim de Santo Espírito e do céu Mandai de tua luz um raio De tua luz um raio Povo de Deus da Diocese de Apucarana, aqui direto do Seminário Maior de Filosofia e Propedeutico, rezamos o sexto dia da nossa novena de Pentecostes, pedindo hoje por todos os trabalhadores e desempregados, não só da nossa Diocese, como do Brasil e do mundo inteiro. E convidamos a todos vocês para que a rezem conosco. Eu sou o Seminarista Guilherme dos Passos, sou da Paróquia Primaz da Diocese de Apucarana, Paróquia Nossa Senhora das Dores de Marilândia do Sul. Tenho 19 anos e estou no segundo ano do discipulado. Eu sou o Júlio, Paróquia Nossa Senhora das Dores, Marilândia do Sul. Tenho 24 anos e sou da etapa do Propedeutico. E juntos iniciemos o sexto dia da nossa novena. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste sexto dia da nossa novena de Pentecostes, ouçamos a Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro escrito, ó Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvisteis falar. Quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizado com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele, perguntavam-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu-lhes, Não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora, juntos, elevemos a Deus as nossas preces, pedindo por todos os trabalhadores e desempregados da nossa Diocese, do nosso Brasil e de toda a humanidade. Juntos, rezemos. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Pastor amado, que enviastes os discípulos a anunciar e testemunhar vossa palavra. Não permitais que nos esqueçamos que somos também trabalhadores a serviço do reino, neste mundo, e que com coragem e dedicação devemos levar a todos vosso nome. Isto vos pedimos. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Filho Santo, que como homem fizestes a experiência do trabalho na carpintaria de Nazaré. Volvei vosso olhar a todos os trabalhadores e derramai sobre todos eles vosso Espírito Santo. Animai-os em seu cansaço, amparai-os em seus sofrimentos E ajudai-os a compreender que, trabalhando, manifestam a face de Deus Pois também Ele é trabalhador. Isto vos pedimos. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Senhor Jesus, lembrai-vos de todos os desempregados de nossa sociedade E não deixai que deles nos esqueçamos Sejam assistidos em suas necessidades E saibamos encontrar neles a voz que nos ensinais a servir A todos sem distinção Isto vos pedimos. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Agradeçamos ao Senhor por mais este sexto dia Da nossa novena de Pentecostes Por todas as graças que Ele derrama Sobre a nossa vida Sobre a nossa existência E sobre tudo aquilo que fazemos Rezemos também, pedindo ao Senhor Pelo fim desta pandemia Pai nosso que saia dos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora de Lourdes Vosso povo clama Socorrei e abençoai A Diocese de Apucarana O Espírito Santo vem a nós Quando reconhecemos a nossa fraqueza Ensina-nos o apóstolo Paulo E nós então, neste tempo de pandemia Mas na esperança que brota da nossa fé Reconhecemos-nos fracos Necessitados da ação do Espírito Vem Espírito Santo Renova a face da terra O Senhor esteja convosco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras E os operários que sujam as mãos E o limpador de bueiros e as lavadeiras E quem se suja de graxa e sabão Trabalhadores Trabalhadoras Deus também é Trabalhador Deus abençoe os lixeiros e as lavadeiras Deus abençoe os lixo